Olá diretores, góis, agentes e todos os responsáveis pelo transporte escolar. O objetivo da videoaula de hoje é trazer alguns passos para vocês retificarem os motivos de indicação do aluno. Bom, também nós vamos apresentar para vocês algumas sugestões de se o aluno tem direito ou não tem direito ao transporte escolar. Vamos à videoaula? Bom pessoal, vamos dar início à nossa videoaula tratando de como retificar os motivos de indicação dos alunos que são indicados ao transporte escolar. Primeiramente, vou dar uma dica para vocês bem preciosa aqui, que é justamente para abrir a página, tá bom? Então, primeiramente eu venho aqui no acesso rápido na sede e digito geral, clico em relatório geral de alunos transportados, ok? Ótimo. Aqui em cima, eu clico com o botão direito do mouse e duplico a guia, olha que legal. Por quê? Aqui eu vou ter a guia do relatório geral dos alunos transportados e aqui a ficha do aluno. Eu escrevo ficha aqui no acesso rápido e já aparece, ó, ficha do aluno. Ótimo, agora eu tenho duas abinhas que vão ser de fundamental importância para a gente desenvolver a videoaula. Eu vou estar pegando aqui agora uma escola como exemplo, eu pedi autorização aqui para o Distância Paraíso. Então, primeiramente aqui Itacoacetuba, município Itacoá. Clica, ó, desclica e clica, senão dá erro, gente. Desclica e clica, senão vocês vão ter acesso a todas as escolas, tá bom? E, na verdade, não sei quantos mil alunos vão aparecer para vocês. Então, isso daqui, hoje eu estava conversando com a Vanessa do Distância e justamente, por não ter clicado e desclicado, eu estava aparecendo para ela o número de todas as escolas somadas. Então, agora sim, eu vou entrar aqui no Distância. Ok, vamos pesquisar. Olha que legal, eu tenho 164 alunos homologados e 106 a serem homologados. Eu vou aqui nos homologados porque eu preciso ver todos, gente. Porque tem alunos que foram já homologados desde o início do ano que estão com os motivos também incorretos. Então, para isso, nós temos que verificar todos. Vamos ver qual a coluna aqui. Eu dou uma clicada aqui em cima, qualquer espaço vazio, com o botão esquerdo do mouse, e consigo andar com a setinha, ó. Tá vendo? A setinha do teclado, eu consigo ir para a direita e para a esquerda, tá vendo? Então, motivo de indicação, olha só. Quantos metros a gente tem aqui? Vamos colocar a distância. Eu clico aqui em cima para ficar na ordem de distância. Se eu clicar em cima de onde está escrito o aluno, fica em ordem alfabética, né? Se eu clicar aqui em cima do motivo, fica agrupado por motivos de indicação. Então, aqui eu tenho tudo que é barreira. Eu vou visualizar, aqui você vê que eu só estou visualizando 10 alunos, né? Mostrar quantos? 10 alunos. Então, eu vou pôr 100. Aí ficam mais alunos na minha tela para facilitar essa minha intervenção. Eu preciso verificar que esses alunos que estão com menos de 2 mil metros, eles de fato são barreiras físicas, tá vendo? Alunos que têm mais de 2 mil metros é distância, residência e escola. Então, vamos verificar aqui. É que eu cliquei na distância, ele organizou por distância, né? Vamos verificar aqui se tem algum aluno com mais de 2 mil metros na distância. Vamos ver na próxima página. Ó, tem alunos... Opa, um aluno com 16 quilômetros. Tadinho desse aluno. Ele viaja, né? 16 quilômetros. Com certeza, gente, aqui é um erro de georreferenciamento. Ah, mas eu coloquei a rua dele, o endereço residencial dele está corretinho, tal. Gente, às vezes o Google Maps não reconhece a rua do aluno. Então, coloque uma rua mais próxima na hora de georreferenciar e ele atualiza, tá ok? Então, isso é um detalhe para quando está pouco, a distância está muito pouca ou está absurda como essa daqui, tá bom? Mas, gente, eu vou deixar esse caso para a escola, porque o aluno está com 16 quilômetros, a escola vai ter que fazer, no caso, um levantamento do endereço residencial dele, atualizar esse endereço ou georreferenciar de forma adequada. Então, isso eu não vou mexer porque compete à escola, tá bom? Eu vou pegar esse aqui que está 3 mil e pouco, que é barreira, mas acima de 2 mil, né? De 2 mil para cima tem que ser distância. Então, vamos pegar este. Vamos pegar esse aluno aqui, o K-1. Então, eu vou copiar o... O RA dele, o dígito 6, é K-1 de Jesus Paz. Então, eu vou selecionar aqui na ficha do aluno, ó. É a segunda abinha, né? O RA dele, o dígito 6, não é isso? Vamos ver, se confere. Olha lá, K-1 de Jesus Paz. Vou editar, porque ele está como barreira, mas se ele tiver 3 mil, 3 mil 600 metros de distância, ele é distância e não barreira. Então, clico em indicação ao transporte. Até verifico aqui na rota dele, para ver se está tudo ok, né? Clico o satélite aqui, ó, do lado. Vamos dar um zoom, apertando o maisinho aqui, até chegar na rotinha dele, tá vendo? É, de fato, ele passa a estrada, ele está próximo aqui, né? Com certeza, esse aluno tem direto de transporte, ele passa para o local deserto, atravessa avenida sem semáforo, enfim. Então, vamos remover esse aluno. É, o motivo de indicação incorreto. Então, eu estou removendo ele. Eu não vou mexer com o georreferenciamento, porque vocês já sabem fazer isso. O cuidado que vocês têm que ter é justamente colocar ele próximo de uma rua dele, se não tiver a rua dele no Google Maps. Se tiver uma distância muito grande ou muito pequena, tá bom? Eu vou indicar novamente o transporte aqui. Ó, se vocês quiserem ver a resolução, eu vou ter que clicar, não é o caso agora, mas olha só. Porque a gente vai mudar ele para distância, né? Não precisa por motivo, né? Acima de dois mil metros, né? Não precisa, para distância não precisa. Se fosse barreira, se ele estivesse lá com menos, se ele estivesse como distância, e ele estivesse com distância menor que dois mil, aí seria barreira, aí a gente teria que alterar. Eu vou fazer um exemplo depois desse, para vocês verem. Eu clicando aqui, ó, com essas resoluções, aparece a 27, olha que legal. Ela já abre para mim, ó. Tá vendo? Ó, zona rural não tem, gente. Não coloque zona rural, pelo amor de Deus. No item 2, é barreira física. Aí que são os seis possíveis motivos que vocês têm que colocar. Tem que estar escrito lá na justificativa, igualzinho, tá aqui. No caso dele, como a já é distância e residência escola e não é barreira, eu não, não precisa, né? Não precisa, porque é distância. E aqui na resolução, esse item 2 é quando for barreira, tá vendo? Então, do jeito que aqui é distância, eu já vou salvar. Ele está acima de dois mil metros. Lembrando que é dois mil ou mais. Se tiver mil novecentos e noventa e nove, é barreira ou aluno com necessidade especial, dependendo do caso. Então, esse aluno já está adequado de forma correta, tá? Eu já fiz esse trabalhinho aí para a distância. E não é para ficar me pedindo, não, hein, gente? Isso aqui é só um exemplo da videoaula. Vamos ver o que mais eu tenho que citar aqui, né? Questão da rota, eu já falei. Gente, o termo. Uma coisa muito importante a se falar. Se a escola, se o aluno entrou na escola, ou lá no início do ano, você percebe que o aluno está acima de dois mil metros. Mas esse aluno tem uma outra escola perto. Então, se ele tem uma outra escola perto, que está com menos de dois mil metros, esse aluno pode ir para a sua, pode. Mas ele não tem direito ao transporte. Porque ele tem uma outra mais próxima que pode atendê-lo sem o transporte, tudo bem? E aí a mãe, no caso, precisa assinar um termo de que não tem direito ao transporte. E vocês pedem para a mãe fazer esse termo. Eu voltei a enviar um modelo, acho que vocês já têm, mas eu vou enviar um modelo, que a escola Durval disponibilizou. É um modelo bem bacaninha, você só muda o nome da escola, tá bom? Vamos verificar aqui uma outra coisa também, que não pode se passar em branco. Quantidade de alunos na sede. Aqui, a gente tem os contratos. Eu não sei se vocês estão escutando, mas está passando um helicóptero aqui neste momento, gente. Então, não sei se está chegando até vocês esse som do helicóptero. Pronto, agora sim, vou continuar. A gente tem um contrato, né? Então, a gente teve um contrato de... Vou pegar o exemplo do Vera Luz, que no contrato há 269 alunos, na sede tem 198 e na lista de presença tem 200. Então, significa que aqui tem dois alunos a mais que aqui. Onde estão esses dois alunos? Precisa ser feito uma... Tomar um cuidado maior aí para a gente estar atualizando, tem que estar com a mesma quantidade, tá bom? A mesma coisa quando tem menos. Então, vamos pegar o exemplo que tem menos aqui, ó. Joaquim Gonçalves tem menos. A escola passou 248. E a sede tem 253. Então, tem que excluir 5. Alguma coisa também precisa ser feita aí. Então, às vezes o aluno muda de endereço, muda de escola. Enfim, tem que ver em qual momento isso está acontecendo. Então, na hora que você matricula ou transfere, tem que já ficar esperto nessa questão da indicação do transporte também, tá bom? Tem que atualizar esses dados na sede. Vou entrar numa outra escola aqui, que também me autorizou, tá bom? Vou entrar na escola... Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no Marcelo Tadeu. A escola Marcelo Tadeu também deu liberdade, né, para estar puxando esses dados. Vou já entrar nos homologados, gente. Lembrando que você tem que clicar nos homologados, fazer esse procedimento. Depois vem aqui nos não homologados e faz o mesmo procedimento. Então, vamos vir aqui, ver os motivos. Vamos lá. Passei na tela aqui. Ó, não informado. Gente, aqui não pode. Aí tem que remover e indicar de acordo com o motivo. Às vezes ele nem é. Ele tem que excluir e comunicar à família. Vamos ver se tem outros com distância, residência e escola. Vamos puxar aqui algum que tenha. Distância, residência e escola. Vamos ver na outra página. Olha aqui, um zona rural não pode. Tem que excluir. Remover do transporte e indicar, como eu já fiz anteriormente. O procedimento, gente, para todos os casos, É o mesmo, né? Então, É... Ela até pediu, né? A responsável pelo transporte pediu a videoaula. Essa videoaula está ficando pronta. Agora eu estou procurando algum aluno que esteja com distância. Eu acho que no caso dela não teve nenhum aluno. Então, vamos em outra escola que também me autorizou aqui. O José Gama. Só para a gente fazer, né? Isso aqui é aleatório. Nós temos 17 escolas que permeiam o nosso transporte. Tá bom? O José Gama de Miranda. Vamos lá. Então, vamos ver se ela já atualizou direitinho aqui. Acho que o José Gama já estava em fase também de retificação. A distância, tá vendo? A gente tem uma distância... Olha que legal aqui, ó. Olha que legal. Distância e tem menos de 2 mil metros. Aqui tem que ser barreira física. Ou o aluno ser... É... Ser aluno com deficiência, né? Que ainda eu acho que está como o aluno com necessidade especial na sede. Mas o certo é aluno com deficiência. A nomenclatura correta atual. Então, vamos entrar aqui no Diones Henrique. Ele está como distância, gente. Mas não é distância. Então, vamos entrar aqui. O dígito de... Do RA dele é 4. Vamos lá na ficha dele. Vamos excluir aqui o aluno anterior. Copio o RA. O dígito aqui é 4. O dígito tem que lembrar, né? Olha lá. É de Jones, não. Jones, né? Vamos conferir se é ele mesmo. Jones Henrique Souza Viana. Tá aqui. Então, vamos editar. Você viu como fica rápido, né? Você não precisa anotar. Vem indicação do transporte. Já vou remover. Já removi o aluno. Por quê? Porque o motivo de indicação está incorreto. Ok? Lista ou ciente. Ótimo. Vamos ver a rota dele. Para ver se de fato ele tem... Faz direito ao transporte. Vem no... Vem... Clica no satélite aqui. Vem no mais. Vamos lá. É... É, ele passa no local de estrada, né? Ótimo. Tá vendo? Vamos aumentar um pouco mais. Ele passa em estrada deserta, no local deserto. Passa em estrada que não tem semáforo, provavelmente. Então, esse aluno também tem direito ao transporte, mas por barreira física. E aí, vou indicar o transporte. Olha que legal agora, ó. Barreira física. Barreira física a gente justifica aqui, tá bom? Então, os outros não precisam justificar. Agora, a barreira precisa. É... Quem quiser por as... Lá na distância, quando for distância, e quiser colocar aí as barreiras, não tem problema, não. Bom, vai ser bom, vai ficar mais rico. Mas... É... Acho que é obrigado... A gente, pra fechar aqui a nossa videoaula, coloca a justificativa, né? O justificativo, quando o motivo for barreira. Então, resolução 27. Ah, já estava aberta, né? Ela já estava aberta aqui. Então, você tem essas seis possíveis. Nós estamos usando o mais A1, que fala da faixa de travessias sem semáforo. Então, eu vou copiar. Ó, Ctrl C ou... Clica com o botão direito depois que você selecionar. E copia. Tá bom? Então, aqui. Vai lá na telinha. Ctrl V. E o item... E tem mais um item, que eu acho que cabe. É esse aqui, que ele está no local deserto, né? Local deserto ou faixa de travessias sem semáforo. Copia também. É só vendo o jeito que está, gente. Você copia e cola, ó. Salva. Vamos lá. Deixa eu... Acho que só está... Deu um pouquinho agora. A sede resolveu dar uma travadinha. Mas, gente. É só você... Ah, agora foi. Salvou. Lista ou ciente. Ficou verdinho, né? Vamos lá. Fica verdinho. E... O aluno foi indicado com sucesso. Com o seu respectivo motivo de indicação. De forma correta. Você pode clicar aqui, atualizar. Acho que também é bom, né? Clicar em atualizar. E fecha aqui. Fecha aqui. Bom, gente. É... O que eu tinha para falar é isso. Eu espero muito, de coração, ter ajudado vocês. Eu acho que o caminho é esse. A gente tem que ensinar como se faz. Tem que pegar na mão mesmo e ajudar. Porque ninguém aqui nasce sabendo, né? E eu acho que cada vez mais a gente vai se aperfeiçoando e aprendendo um com o outro. Espero que tenham gostado. Curtam, tá? Eu vou abrir um canal. E... Curtam a videoaula e comentem. Ajuda a gente para... Para a gente continuar com essa prática de... De fazer as videoaulas para vocês. Para ajudar. Todo esse processo de... De aprendizagem, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até mais. E até mais.